Agora eu vou falar do operador condicional else. Na última aula, nós vimos sobre o operador condicional if. O if basicamente verifica se atende a uma certa instrução, ou seja, atende a uma determinada lógica que nós pré-determinamos, seja de um valor igual, enfim. Se atender, ele executa aquele bloco de código que nós determinamos ali. E temos também o inverso do if, que vai fazer o else, ou seja, se atender alguma coisa, faça aquilo, se não atender, faça outra coisa. Então vamos escrever um novo arquivo aqui só para exemplificar. Então o nosso arquivo aqui tem simplesmente dois números, number1 e number2, ambos com valores diferentes. Se eu fizer um if que agora é para comparar se o valor de um é igual ao valor de outro, obviamente não vai entrar naquele if. Podemos fazer o teste aqui. Só de fazer isso aqui, obviamente eu não vou entrar porque os valores de number1 e number2 são diferentes. Veja que ele simplesmente não entrou. E agora aqui entra o objetivo dessa aula, que é apresentar o else. O else funciona da seguinte forma, então se atender esse if aqui, ele vai entrar nesse if, caso o contrário vai aqui embaixo. Se atualiza aqui, veja que é o nosso else. Então acho que já deu para entender a lógica dele aqui, sempre vai entrar ou aqui ou aqui, e nunca vai entrar em ambos. Se atendeu essa determinada verificação aqui, entra nesse if. Se não atendeu, entra nesse else aqui. Lembrando que você pode ter, inclusive é muito comum ter vários ifs dentro da mesma página. Aqui, por exemplo, se você quiser verificar se o number1, por exemplo, é menor do que 15, enfim. Se o number1 é menor do que 20, se o number1 for menor do que 20, eu vou mostrar a mensagem é menor, caso o contrário, mostra a mensagem é maior. Aqui, só imprimir no hr para simplesmente dar uma linha, para separar o exemplo de cima com o de baixo, para não ficar com os textos misturados. Se eu atualizo aqui, veja que ele fala que o valor é menor, porque é o nosso else aqui. E como eu disse, nós podemos ter vários ifs e else dentro do mesmo arquivo, não tem nenhum problema quanto a isso, inclusive é muito comum. Tchau, tchau! Tchau, tchau!